Mônica! Toi, 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 toi! Oi, pai! Oi, filha! Tava pensando em você. Ah, é? Tava aqui lembrando de quando você era pequenininha, pequenininha. Ai, bons tempos, né, pai? Todos são bons tempos, filha. Mas você já era meio brabinha, viu? E não largava aquele coelhinho de pelúcia encardido. Encardido não, né, pai? É, claro, claro, claro. Pois é, e você inspirou a Mônica nos quadrinhos e a Mônica inspirou gerações com as suas histórias que começaram lá em 1963. E eu virei até a dona da rua do limoeiro. Sim! Se tornou personagem importante da história dos quadrinhos e da minha história. E da minha também, pai. Sabe, filha, já estamos juntos há 60 anos e juntos sempre encaramos a vida de frente com confiança. E sem medo. Isso mesmo. Eu, você e todas as Mônicas das tantas ruas do limoeiro no Brasil. Todas com aquela coragem e força que carregam dentro de si. É, pai, nesses 60 anos sempre fui forte. Sempre foi e sempre será, Mônica. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.